Eu sei que o Ricardo, o estouro dessas barragens ocorreu na sexta-feira e hoje, por enquanto, amanheceu com o tempo um pouco mais firme. Agora há pouco quis pingar aqui, mas o sol também está presente. Como a gente está vendo nessa rua, de onde eu falo ao vivo, a semana está começando para os moradores aqui com a missão de recomeçar, depois que essa rua aqui foi atingida pela força da água dessas barragens que se romperam aqui. Eu queria mostrar aqui, além dessa imagem aqui, que é bem forte das pessoas ainda tirando coisas de suas casas, algumas coisas são para secar, outras coisas nem dá mais para aproveitar, eu queria destacar essa casa aqui, rosa. Está vendo a marca d'água, essa umidade aqui, uma marca mais escura na parede? Foi a essa altura que a água chegou. E essa casa que a gente está vendo, ela tem um X exatamente porque ela já foi condenada pela defesa civil que esteve aqui no município. É um começo de semana bem complicado para quem mora por aqui. Deixa eu falar com esse senhor aqui. Bom dia, senhor. O senhor é dono dessa casa, perdeu muita coisa? Qual é o nome do senhor? Meu nome é José Antônio Barbosa. Perdeu muita coisa? Perdeu, rapaz, o cara que está aí dentro ainda é guarda-roupa, que a gente não mexeu ainda, a armário que está lá dentro que a gente não mexeu, os coisos de cozinha perdeu quase tudo. O estado foi grande? Foi, total. Ele guarda-roupa, armário, está tudo aí, né? Desceu muita água por aqui, não é, senhor? Desceu. Desceu muita água, muita água. Aqui passou por um metro de água, mais ou menos. A nossa solidariedade, boa sorte. Nós chegamos ontem aqui em Aquarema e logo no caminho entre Gandu e aqui na BA 549, nós encontramos uma grande árvore caída na pista e ela estava bloqueando o trânsito. Inicialmente foi total. A gente viu nas imagens que ela foi cerrada para desobstruir pelo menos parte da pista e isso foi o que aconteceu quando a gente passou pelo local. E eu queria chamar agora uma pequena reportagem que a gente preparou ontem aqui das nossas primeiras impressões dessa situação aqui de Aquarema. Acompanhe. Reconstrução é a palavra que resume o fim de semana em Aquarema, a cerca de 344 quilômetros de Salvador. Tentando reconstruir que foi muita, uma pressão muito grande para a gente ver aquela água toda descendo, essa represa. Foi muita, foi tentando salvar a vida, foi vida de animais que desceu aqui nessa, nessa correcônia, na outra rua lá, com muita água. Então foi uma coisa muito triste. Depois que duas de três barragens estouraram no fim da tarde de sexta-feira, primeiro esta, a segunda, depois esta, a terceira, a localidade de Barro Vermelho foi a mais atingida pela força d'água. Por aqui, muita gente perdeu tudo, como o Erisvan, que encontramos revirando os escombros do bar de onde tirava o sustento da família. Vem de tudo, levou, ainda, graças a Deus que tem um colega nosso, foi Deus que abençoou que na hora da chuva, ele foi lá em cima. Aí ele nos alertou, né? Quando ele nos alertou, consegui tirar, voltei um carro e consegui tirar. E eu saí gritando para o pessoal que a barragem tinha estourado, para sair fora, tem um vizinho que mora logo aqui, que tem uns filhos pequenos, eu mandei ele sair, ó. Sai que a barragem estourou, deixa tudo aí, deixa tudo aí. Vamos salvar a vida, a vida é importante. Um dreno improvisado teve de ser feito na primeira das três barragens, a fim de afastar o risco de que ela se rompesse também. Além dessa intervenção, as equipes da prefeitura também tentam dar algum apoio para as quase 250 pessoas que ficaram desabrigadas. A maior parte delas se encontra em uma escola municipal, na escola Aurino Nery, outros estão distribuídos por casa de amigos, por casa de parentes, e estão sendo assistidas pela comunidade em geral, comunidade da região, a comunidade local também, os aborremenses abraçaram a causa e a prefeitura municipal. Pois é, a gente volta a falar ao vivo aqui de Aquarema, a gente está aqui na comunidade de Barro Vermelho, que foi a mais afetada pelo rompimento dessas duas barragens na sexta-feira. A gente está vendo aqui os prejuízos materiais, muitos móveis que as pessoas deixam aqui na rua, muitos deles não servem mais, mas eu queria destacar também, acelou uma outra situação, que é como aquela casa ali, ela não resistiu, a força d'água foi muito forte e muitas casas aqui nessa região acabaram indo abaixo. Só para a gente atualizar esses números, algo em torno de 250 pessoas ainda estão desabrigadas, não há registro de mortes ou desaparecimentos e existem campanhas nas redes sociais exatamente para convocar a população, para ajudar o pessoal por aqui. Eu volto com vocês, tá aí, Ricardo? Tá certo, Felipe, obrigado.